Na manhã dessa terça-feira acompanhando os trabalhos da legislativa aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o pastor Daniel Nascimento, passou hoje uma vitória para a sociedade, requerimentos apresentados e também o projeto de lei instituindo o dia da Bíblia aprovado e sendo criada essa lei no município. O que o senhor fala para a população que nos assiste nesse momento a respeito desse projeto e também dos demais requerimentos que tem apresentado aqui na Casa de Leis? A gente sabe que nossos requerimentos a gente tem atendido a população. São requerimentos das pessoas que estão precisando a sua quadra no seu bairro, têm entrado em contato conosco, nós temos apresentado. E de fato essa vitória foi para toda a população palmense, que é o dia da Bíblia, né? Nossa prefeita ela fez, ela sancionou essa lei para que a partir de agora a gente possa ter na segunda semana de dezembro a comemoração do dia da Bíblia. A gente sabe o quanto a Bíblia tem contribuído com a humanidade, com o ser humano, porque as pessoas quando elas estão perdidas, estão sem direção, estão sem foco na vida e elas passam a ler a Bíblia, elas passam a ter direção para a vida delas, para ter o conhecimento, fortalecimento e a Bíblia ela contribui muito com o ser humano. Então hoje é um dos livros mais lidos do mundo, é o livro que bate recorde na sua tiragem, é o primeiro livro mais lido do mundo. Então a gente sabe a importância de termos esse dia que vai ser comemorado agora na segunda semana de dezembro. Falamos com o pastor Nome Nascimento durante hoje a sessão aqui da Câmara de Vereadores, aqui na terça-feira 31 de agosto. Primeiramente para agradecer a Deus e também a prefeita por sancionar a nossa lei dia da Bíblia, que agora é a lei 2613 e será celebrada no segundo domingo de dezembro. E nós sabemos que a Bíblia tem levantado e dado a muitas pessoas uma oportunidade de vida, porque quando você começa a ler esse livro que inspira e que traz vida, é impossível você não mudar seus conceitos, suas atitudes, seu comportamento, porque a Bíblia ela é a palavra e levanta, caído e fortalece o fraco. E agora nós teremos no nosso município, na segunda semana de dezembro, teremos essa comemoração que com certeza vai ser bem-vinda em nosso município. E a segunda é parabenizar. Nós protocolamos nessa casa um voto de congratulações aos brigadistas e à defesa civil pelo serviço prestado em Palmas. À vista que nós tivemos no dia 28, no sábado, esse incêndio que atingiu o pátio de veículos apreendido da Polícia Civil, e a gente viu a ação desse povo, desse pessoal que trabalha a fico e acredita naquilo que faz. Com muita bravura, com muita dedicação, se empenharam e têm se empenhado no combate aos incêndios aqui na nossa capital. Foram duas equipes em conjunto com o corpo de bombeiro que se dedicaram a combater esse incêndio. Nós tivemos êxito e assim tem sido nesse período de queimada que nós sofremos aqui na nossa capital. E a gente sabe que o incêndio, ele é prejudicial ao meio ambiente. E além de ser prejudicial ao meio ambiente, ele também traz problemas de saúde e traz problemas de saúde a idosos e as crianças. Então, a gente precisa, sim, combater. E a gente tem, professora Yolanda, equipes preparadas. A gente precisamos dar mais qualidades em equipamentos, em uniformes, para que eles possam combater, de fato, esses incêndios que têm sido prejudicial ao nosso município. Então, parabéns à equipe de brigadista, à defesa civil e ao corpo de bombeiro que têm combatido esses incêndios. Então, essas são as minhas palavras. Obrigado. Que Deus abençoe a todos.